Tudo bom, estudantes da primeira série, sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre impressionismo, parte número 1. Vamos conhecer um pouco no movimento impressionista, sua história e a sua técnica de representação. A gente vai entender como a arte é como a vida. A arte vai evoluindo, então, conforme ela vai evoluindo, ela vai se adaptando. E o impressionismo foi uma adaptação porque nós tivemos uma coisa bem importante que foi a invenção da fotografia. Então, com isso, houve a necessidade que a pintura tomasse um novo rumo, uma nova formatação e faz nascer essa linguagem que é maravilhosa e a gente vai conhecer agora. Vamos fazer, então, pessoal, rapidinho duas perguntas só para a gente poder entrar no foco da aula. Vamos à primeira pergunta. Uma pintura pode existir sem a existência de linhas definidas e nítidas? O que você acha? De repente eu posso pintar sem ter uma linha definida? Posso trabalhar somente com borrões? Vamos falar dessa forma? E outra coisa. Eu consigo produzir uma ilusão de ótica nítida através de borrões e texturas? Agora, imagina o seguinte. Se eu fizer vários borrões, eu consigo fazer com que aquilo se torne magicamente numa coisa bem definida, como se fosse quase que fotográfica? Essa aula vai comprovar que pode acontecer isso sim. Vamos em frente. Então, durante a bela época, período de paz, pós-guerra franco-prussiana, a Europa está vivendo os primeiros passos da Revolução Industrial, um período em que as cidades se tornam movimentadas e as novas ecologias transformam a sociedade. O que está acontecendo, pessoal? Nós estamos falando mais ou menos... A franco-prussiana foi em torno de 1771, mais ou menos? Não, mil... Minto. 1871 até 1870, 1871, teve a Guerra Franco-prussiana e de 71 até 1914 foi uma época chamada Bela Épica. O que é Bela Épica? Uma época de paz. Não tinha problema nenhum, as cidades estavam crescendo. Lembrando que um pouquinho antes, nessa guerra que aconteceu, foi uma guerra entre a Alemanha e a França, a Alemanha já estava tentando mostrar que queria essa questão do império, ela estava se tornando cada vez forte e é uma coisa que impulsionou um pouquinho mais para frente o expressionismo, que a gente vê que isso ia ser uma retomada da arte com relação com o protesto. Mas, voltando para a França, na França nós estamos em um período de paz e as cidades estão crescendo. Nós estamos em um período assim que está começando a Revolução Industrial, que é ela sim, acontece de 1760 em diante e essa Revolução Industrial vai trazer muitas transformações. O interior começa a se esvaziar e as cidades começam a se tornar cidades grandes. Então começa a ter muita movimentação. E Paris, principalmente a França, ela começa a se tornar um reduto de muita arte, de muita informação, de muita política, muita transformação. E isso vai fazer com que essas cidades se tornem muito movimentadas. E a gente vê que surge nessa época um fato muito importante, fotografia. Então nós tivemos a fotografia inventada em 1826, o negativo em 1835 e a fotografia colorida em 1861. Agora a pintura tem uma concorrente que produz em instantes e reproduz a mesma obra. As pinturas buscam uma alternativa, saindo dos estúdios e buscando na luz natural externa o seu diferencial. O que acontece? Nós tínhamos antigamente, vamos contar assim mais ou menos, durante seis mil anos, vamos contar, todo o fato que acontecia na humanidade era registrado através da pintura do desenho. Então não tinha como fugir disso. Com a invenção da fotografia, nós temos um concorrente para isso. Então a fotografia pode durar alguns instantes, mas ela faz o registro fiel do que está à sua frente. E isso foi inventado. E a pintura teve que se remodelar. Ela viu que aquilo estava fazendo o quê? Estava fazendo aquilo que ela já fazia, reproduzendo um fato real, um fato histórico. Então ela teve que fazer uma grande transformação para buscar uma alternativa para poder concorrer com essa fotografia. Aí a pintura vai partir para um momento que é chamado de impressionismo. Vamos ver em frente. Então em 1874, esses pintores inovadores fazem parte da exposição dos pintores independentes em Paris e a obra em colorimane ao lado é ridicularizada por Louis Leroy, uma obra inacabada somente para impressionar. O que aconteceu? Surge a fotografia, os pintores vão para a rua, vão para os campos e começam a pintar a luz natural. Lembrando você, quando a gente pinta na luz natural, o sol está aqui no meu lado, daqui a 5 minutos o sol já muda, daqui a mais 5 minutos o sol já muda. Então quer dizer, a luz ela muda rapidamente no momento de uma pintura. Então tem que fazer uma pintura muito mais rápida. Essa pintura mais rápida vai fazer o quê? Vai fazer que não dê tempo de fazer linhas. Então no lugar de fazer 10, 15 pincelados para produzir uma peça, eu vou fazer aqui 2 pincelados. Claro e escuro e acabou. Já fiz aquele pedacinho do quadro. Então tem que ser rápido para poder pegar essa luz que está acontecendo. E vai trazer o quê? Uma pintura que parece uma mancha, quando eu vejo de perto, mas me afasta um pouquinho, tem a nitidez, parece uma coisa real. E Claude Monet, que foi uma das pessoas que entraram nesse movimento e que começaram a fazer esse tipo de pintura mais rápida, o ar livre, ele participou de um salão dos independentes. Esse salão dos independentes também era chamado de salão dos recusados. Então quem não fazia uma pintura padrão, conforme era solicitado na época, era uma pintura bem acadêmica, ela não podia participar de salões oficiais. Em 1874 nós temos um salão não oficial, esse salão não oficial vai pegar todos esses pintores que fazem uma pintura fora do padrão. E nessa pintura fora do padrão, esse crítico, Louis Leroy, ele vê a pintura de Monet, que é muito parecida com a pintura lá de William Turner, que era um pintor romântico que começava a trabalhar elementos da natureza e começou a fazer uma coisa meio manchada. O Claude Monet fez uma coisa mais manchada ainda, mais solta ainda. E quando Leroy vê isso, ele acha que isso é só uma tentativa de impressionar. Ele acha que era uma pintura inacabada. E essa coisa de falar que só impressiona pegou como nome. Foi falado de uma maneira prejorativa, mas se tornou uma maneira positiva, trazendo com que fosse uma pintura que impressionava o seu público. Aí surge oficialmente o impressionismo através da pintura, que é a impressão nascer do sol em 1872 e apresentada ao público em 1874. Então, só para a gente fixar mais ou menos o que a gente falou até agora, pessoal, vamos fazer uma primeira perguntinha? Qual obra de Claude Monet foi ridicularizada e acabou dando nome ao movimento pressionista? Acabei de falar dela. Escreve para mim com suas palavras e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. E aí Tchau. 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 Responderam lá, pessoal. Beleza, vamos de frente. Então, nós temos agora esses pintores conhecidos. Nós vamos ter algumas datas bem especiais que a gente vai reconhecer essas datas como início e a finalização do impressionismo. Então, esses pintores são conhecidos como impressionistas, 1863 a 1926. Só lembrando a vocês, 1863 foi lançada uma pintura chamada Almoço na Relva de Edouard Manet. Edouard Manet era um outro pintor romântico, só que o que ele fez? Ele fez uma pintura que ela, vamos colocar assim, que ela, ele não era romântico não, minto, ele era um pintor realista. Ele fez uma pintura que essa pintura chocou o pessoal, porque ele colocou uma pessoa nua, uma menina, uma moça nua, diante de dois homens sentados no almoço em Paris. Isso deu um grande impacto. Então, isso foi considerado como o marco inicial do impressionismo. Foi o primeiro pintor que impressionou ou impactou o público. E 1926 é a morte de Claude Monet. Claude Monet, como ele deu início ao movimento em 1874, exatamente por aquela pintura que ele deu o nome ao impressionismo, a morte dele caracteriza como o final desse movimento. Então, 63 até 1926 foi o período do impressionismo. Então, usam regras acadêmicas, porém. O que que acontece? Eles, os impressionistas, são acadêmicos. Eles usam as regras acadêmicas. Qual que é a regra acadêmica? Luz, sombra, perspectiva, o que mais? Perspectiva, profundidade eles vão utilizar, cor quente na parte da frente, cor fria na finalização para poder dar esse distanciamento. É regras acadêmicas que eles seguem brevemente, com certeza. Só que eles dão umas pequenas inovações. Quais são? Pinturas rápidas do ar livre, resultando em poucas pinceladas. Então, aquela pintura que precisava lá, de repente, umas 30 pinceladas, eles fazem em 4 pinceladas. Eles são rápidos para aproveitar a luz. Outra coisa. Enfazendo o contraste de luminosidade com cores quentes e frias. Eles sabem que uma peça, ela tem que ter a luz e a sombra. Então, eles resolvem rapidamente isso, com uma cor quente e uma cor fria, em poucas pinceladas. Isso eles vão fazer. E outra coisa. A ilusão de ótica, perto é um borrão e mais 5 passos fica nítida. O que acontece? Quando vocês forem no museu, pessoal, podem reparar. Se vocês verem uma pintura muito manchada de perto, vem um pouquinho para longe, andem 5, 6 passos para trás, você vai ver a nitidez daquela imagem. Então, eles faziam isso. Porque o nosso próprio cérebro, nosso cérebro que coloca a linha dentro da pintura. Então, eu fiz uma pintura rápida, com aquele borrão, não tem linha nenhuma. Mas, quando ando para trás, nós conseguimos montar na nossa percepção as linhas que faltam. Essa é uma ilusão de ótica que a gente consegue do pressionismo. Por isso que uma pintura de perto é um borrão e de longe é uma coisa nítida, quase fotográfica. Isso eles conseguiram fazer, que foi uma grande inovação. Então, nós temos agora, nesse estilo novo, chamado impressionista, nós não temos a cor preta. A cor preta não existe nesse estilo de pintura. O roxo é para as sombras suaves, o azul é para as sombras fortes. Por isso, existe mais leveza nas cores que utilizam a luz natural. Então, vocês podem ver essa pintura aqui, que é o Moço na Grama, de Claude Monet, em 1865. Vocês vão ver que tem cores escuras, com certeza. Mas não é o preto, porque o preto ele mata a pintura. O preto ele tira totalmente o foco, porque ele dá uma profundidade grande demais, exagerada. Ele faz um buraco na tela. Mas, quando você utiliza o roxo para uma sombra suave, e utiliza o azul para uma sombra profunda, ele vai dar essa tonalidade. Uma tonalidade que, se você encerrar os olhos, parece que você está vendo uma pintura num sonho. Não é uma coisa real. Mas, dá essa leveza na imagem, não tem o uso do preto. Isso que vai ser a grande marca do impressionismo. E nós vamos ter muitas cenas da vida cotidiana, social, das grandicidades e a valorização da natureza. Então, como nós temos os períodos anteriores, que foram o período neoclássico, o período romântico e o realista, o romântico enfatizava muito essa coisa de natureza. Então, o impressionismo também está fazendo a natureza. Só que está fazendo o seguinte, mostra a natureza, mas mostra a grande cidade e como é que é a relação da grande cidade com a natureza. Então, vai ter aquela coisa de movimentação de pessoas. Então, por exemplo, essa pintura aqui, que é do Renoir, que é o moço dos barqueiros, o pessoal já fez um passeio de barco bem interessante e pararam para almoçar. Então, quer dizer, parque ao fundo e pessoas à frente reunidas. Então, isso é a retratação que vai acontecer muito dentro do impressionismo. E nós vamos ser vários artistas impressionistas terminando suas vidas sem reconhecimento na pobreza. Por ironia do destino, suas obras são disputadas por museus internacionais ao custo de valores milionários. Aqui a gente está vendo o Edouard Monet, daquela pintura de 1873 que eu falei para vocês, uma pintura dele em 1874. Aqui ele já tem a cara do impressionismo. Ele não se considerava impressionista. Ele dizia que era amigo do impressionismo, mas ele já fazia uma pintura bem cheia do impressionista. E quando eu falo que essas pessoas, na época, não foram reconhecidas, foram reconhecidas somente depois, hoje você tem uma ideia, pessoal, uma pintura dessa impressionista está na casa de uns 100 milhões de dólares. Então, nós temos pinturas que variam de 60 milhões a cento e poucos milhões de dólares e são disputadíssimas. Só que, na época, eram consideradas pinturas com baixo teor técnico. Então, elas eram até negligenciadas, somente muito depois que elas foram reconhecidas. Então, por isso que eles não tiveram reconhecimento naquele momento, mas somente um pouco depois de suas vidas. Então, nós temos como principais pintores, Claude Monet, que deu início, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. O Degas, inclusive, ele também não se considerava impressionista, porque ele gostava de pintar dentro de estúdio. Era um grande apreciador da fotografia, porque ele também era fotógrafo. Nós temos Eduardo Manet, que é a pessoa que iniciou esse movimento, também não se considerando impressionista. Alfred Schinsley, nós temos Jacob de Camille e Pissarro. E nós temos a Berte Morissot. Importante falar que Berte Morissot, ela era uma mulher e as mulheres também faziam parte muito, muito importante do movimento impressionista. E nós temos a pintura de Degas, que é classe de balé de 1871, 74, mais ou menos, a época que foi feita essa pintura. Então, ele gosta mais das pinturas internas, não tão externas como os outros. Ok? Só para fixar, pessoal. Vamos fazer uma segunda perguntinha, só para a gente analisar o que a gente viu até agora? Segunda pergunta. Cite uma característica técnica da pintura impressionista. Eu passei para vocês três características. Escreve uma com as suas palavras. Eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.